Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um vídeo top aqui do canal Gazeta do Povo com ela, Cristina Grêmio, rasgando o verbo como sempre e mostrando ao povo brasileiro a verdade oculta dos poderosos donos do Brasil. Vamos ver até onde vai aquele negócio também do possível impeachment do presidente. Segundo os deputados, ele cometeu três crimes gravíssimos pelos crimes que eles falaram. São crimes graves. Vamos ver se Arthur Lira vai acatar o pedido ou, mais uma vez, vai sentar em cima. Essa novela ainda vai se estender. E se não for agora, acredito que vai ter outros pedidos durante a trajetória aí, né? Durante os quatro anos do governo. Porque eu não acredito que ele vai parar por aí. Vai cometer mais algumas cagadinhas. Vamos lá ver o vídeo. Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo. Alguém duvidava que isso fosse acontecer? Alguém duvidava que de onde veio a ordem de censura durante as eleições, assumidamente dizendo que era ilegal, inconstitucional dentro da corte eleitoral lá, dizendo que da qual fazem parte ministros do STF, supostos defensores da Constituição. Então, vou nomear o boi aqui, Carmen Lúcia, disse, ficou registrado na história aí, até segunda-feira pode. Isso é inconstitucional, mas até segunda-feira, referindo-se à segunda-feira, posterior ao segundo turno. E ela dizia que censura podia. Ela, uma defensora da Constituição, como ministra da Suprema Corte, mas ali também prestando serviços à corte eleitoral, toleraria censura. Ou seja, rasgou a Constituição, deu uma banana, não estou nem aí para respeitar a lei, finjo para os otários, para os militontos, que eu defendo a Constituição, mas eu faço o que eu quiser. Eu defendo é um lado da campanha eleitoral. E a gente sabe qual lado, né? A segunda-feira, após o segundo turno, chegou e não aboliram a censura. Pelo contrário, ela ficou mais ferrenha. Mais ferrenha. Eu fui uma das vítimas da censura de 2022. Eu tive contrato rescindido com a Jovem Pan, assim como alguns dos outros colegas nossos, Augusto Nunes, Guilherme Fiúza, Caio Coppola, Fabiana Barroso, todos no mesmo dia tivemos contratos rescindidos, ficamos sabendo, inclusive, pela mídia militante lulista, antes até de saber oficialmente pela emissora que nos contratava. Por quê? Sabe-se lá por quê, né? Porque não acabou a censura na segunda-feira, pós-eleição. Depois a gente vai falar também um pouquinho do que está acontecendo com a Jovem Pan hoje, que quem cede a tirania acaba virando vítima mais rápido. E é o que está acontecendo. Então, alguma dúvida de que no período eleitoral seguinte isso seria piorado? Piorado? A gente está vendo agora. Não tem PL da censura, até porque o PL da censura, além de não ter passado no legislativo, que é a casa legítima para aprovar mudanças na Constituição e nas leis, não vai poder nem no legislativo isso ser discutido, porque já existe Constituição estabelecendo liberdade de expressão e de imprensa, e já existe jurisprudência no STF, a DPF 130, eu sempre falo aqui, que foi julgada lá atrás a pedido do PDT, porque essa é a tática, a estratégia dos extremistas de esquerda. A gente não consegue vencer junto ao eleitorado? A gente não consegue vencer no legislativo, junto aos representantes do eleitorado? Vamos correr para a saia, para a barra da saia da mamãe, lá no STF, e pedir, pelo amor de Deus, deixa aqui o filhinho de papai, o filhinho de mamãe, o revoltadinho, extremista de esquerda, por favor, dá um docinho para mim. E foi o que eles fizeram. Na época, com razão. Não era a forma como a gente queria, mas aboliram ali, através de uma DPF, de um pedido da extrema esquerda, PDT, assinado pelo então, pelo advogado, o Miro Teixeira, então representante do partido, eles pediram para abolir a lei de imprensa, que era de 67, da época do regime militar. Estou sendo repetitiva em relação a comentários anteriores que eu já fiz, mas é importante. E os 11 ministros do STF na época, 2008, 2009, 2007, por aí, os 11 ministros do STF disseram, sim, a lei de imprensa de 67 é inconstitucional e nós, como guardiães da Constituição, vamos abolir essa lei de imprensa velha, que já foi substituída por algo mais novo, a Constituição de 88 garante liberdade de imprensa e de expressão a todos os cidadãos brasileiros, portanto, está abolida. Por quê? Porque na lei de imprensa de 67, havia uma pequena cláusula que dava margem para a censura. E ali, eles garantiram censura nunca mais no Brasil. Carmen Lúcia depois andou fazendo sambinha, cantando com amiguinhas em grupos feministas aí, de extrema esquerda, que cala a boca já morreu. Quem não lembra também, né? Dessa palinha que ela deu aí num convescote oficial, regado a lagostas e vinhos caros. Então, o cala a boca já morreu. Nós precisamos ser contundentes nas nossas falas. Nós, todos os brasileiros de bem. Não é a Cristina Grêmio, não é o Guilherme Oliveira, não é a turma aqui do Sem Rodeios. Todos, todos nós, quando a gente ouvir alguém defendendo censura nas redes sociais e está assim, ó, de bajulador de tirano. Está cheio de lulista, bajulador e passapanista de tirano. Quando a gente ouvir ou ler qualquer coisa relativa à censura, um pouquinho de censura, até segunda-feira, censura, censura da direita, censura de extremistas da direita, censura de negacionistas, genocidas, fascistas, nazistas, essas coisas que eles são e eles jogam para o outro lado como se os outros fossem, neguem e argumentem. Não existe possibilidade de censura no Brasil. Isso não foi votado, não está na nossa Constituição e não é porque você ou os tiranos que você bajula querem que isso vai se concretizar. Nós não deixaremos. Nós, os verdadeiros defensores da democracia e do Estado de Direito, que já esfacelou, mas a gente continua lutando para restabelecer o Estado de Direito no Brasil, não autorizamos censura. Querem censura? Peguem a malinha e se mandem para a Coreia do Norte. Ou, né, se não quiserem viajar tão longe, Cuba e Venezuela são logo ali. É isso aí, Cris. A gente já vem falando desses abusos há tanto tempo, né, Serrão? Parece até que o programa está se repetindo, mas eles estão colocando em prática e vem aí eleições de 2024, o TSE já toma uma posição e querem censurar muitas coisas. Né, Serrão? Boa tarde. Dá até sono. Eu vou parafrasear aqui minha amiga, nossa colega de Gazeta também, a Fabiana Barroso, advogada, que ela brilhantemente resumiu em uma frase lá no Twitter ontem, publicou esse vídeo e colocou lá, Pacheco, meu querido, recomendo urgente ou acho necessário fazer um exame de testosterona. Está faltando algo aí nesse corpinho. Está faltando algo aí nessa cabeça. Incrível, incrível. Ele quer tentar fazer um breve, leve, suave ensaio de representação dos anseios populares. Aí ele vai ali e chama Lula de líder mundial. de fala equivocada. Ah, por favor, Pacheco, acho que eu vou me abster de comentar, porque ele próprio já se expôs a um ridículo tamanho. Que é o famoso, como é que é? Calado, fulano calado é um poeta? O Pacheco calado é um poeta. Poderia ficar calado. Acho que ficaria melhor na fita, apesar de já estar assim com a ficha sujíssima, imunda e lameada, a história de que não se elege mais nem síndico de prédio em Belo Horizonte, quer ser governador. Atenção, mineiros, queridos. Que coisa, né? Será que ele acha que ele deu uma resposta para a sociedade? Não é possível que ele seja tão imbecil de achar que, com esse papelão aí, ele deu alguma resposta para a sociedade. Eu fico me questionando o que passa na cabeça daquela parte dos outros 80 senadores, que não é cupincha do Lula. Que tem uma maioria ali que é cupincha ou é vendido. Os fisiológicos se vendem por qualquer orçamentozinho secreto, ainda mais em ano eleitoral, fazendo caixadores de campanha. Que coisa, né? Mas eu fico pensando o que passa na cabeça dos outros, os que ainda têm alguma integridade moral, que não correram atrás de algum artigo de regimento interno, de alguma forma de representação popular. vocês são representantes de uma parcela significativa da população dos seus estados. Aliás, vocês representam, cada um de vocês, o estado de vocês, porque cada estado tem apenas três representantes no Senado. Será que não existe nenhuma brecha para destituir da presidência alguém que não representa ninguém, além do cupincha que está lá no executivo? Será possível que a gente vai ter que engolir por mais um ano essa coisa em soça? Eu até brinquei no nosso grupo, o picolé de chuchua, usando o apelido do Alckmin, mas até o Alckmin é menos insosso do que o Pacheco atualmente. Uma coisa impressionante. O Alckmin, pelo menos, usa a meinha colorida, né? Para fingir que é jovem. Para tentar fazer uma média com os jovens eleitores do PT, a extrema esquerda, jovem e manipulada. Enfim, ridículo é pouco, né? A gente fica sem adjetivo até para classificar um troço desse. Vou pedir para o pessoal colaborar aí no chat e dar uns adjetivos aí para Rodrigo Pacheco. Como é que a gente define Rodrigo Pacheco depois de ouvir esta fala contundente, de reprovação a algo que ele chama de equívoco do líder mundial, Lula? Eu diria me poupe, me poupe. O nosso tempo é muito escasso e muito precioso para a gente gastar com você, Pacheco. É, Cris, você já foi atendido aqui porque os nomes estão os mais diversos aqui. A gente não pode falar a maioria deles, mas quem der uma olhada no chat aí, descer a setinha, vai ver muita coisa. Marco, é até complicado falar porque, assim, a gente tem alguns comentários que você faz, né? Que você ironiza falando, Oi, amiguinho, olha só, não pode fazer isso. Acho que o Pacheco quis falar isso, né? Está no jardim de infância tentando dizer, Ó, gente, é feio, viu? Isso aqui não é bonito. Foi esse, um pouco disso, a declaração de Pacheco ontem. Vergonhosa, né, meu amigo? É por isso que me preocupa tanto o estado de coisas no Brasil, porque quando você olha e você vê a sede de poder, a sanha por poder que o Lula tem, que os ministros do Supremo têm, que a Globo tem de manter o seu monopólio, e daí você vê que o Lira e o Pacheco são a expressão máxima desse centrão fisiológico que gosta de contemporizar, que gosta de promover falsas equivalências para não perder o elo, não perder o vínculo ali com o Supremo, não perder o vínculo. Então, o negócio está caminhando para essa total desfuncionalidade. Já caminhou, na verdade, né? A gente está preso num sistema desfuncional. E aí que eu falo que falta virilidade, falta hombridade, falta caráter, para ter posicionamento claro, para ter uma postura altiva, uma postura de alguém que consegue andar ereto, consegue falar com as pessoas na rua, mas você vê que a preocupação não é essa. Aí eu não sei, não sei qual é a preocupação desses caras. Qual é a preocupação do Pacheco? Fazer bilhão? É uma pergunta, assim, de um cidadão que olha de fora tudo isso acontecendo. É fazer bilhão? É vaga no Supremo? Aí a gente é... Aí, de fato, somos um bando de idiotas. Porque todas as suas manifestações mostram que essa falta de coluna vertebral e de decência e de rigidez argumentativa, assertividade com relação ao que é claramente belo, justo e moral, a falta disso é porque você está garimpando alguma coisa aí, Pacheco. É por isso que você não está preocupado em se reeleger. Porque você está... O que você construiria de legado político morreu. Existe uma chance, ela... Eu não diria nem que é pequena. Se tramitasse um impeachment do Alexandre de Moraes no Senado Federal, existe uma chance de você se reconciliar com o povo brasileiro. Mas você fica preso, você fica engasgado, você fala de maneira intimidada. E é por isso que as pessoas olham pra você e te acham um covarde. Ou um covarde ou um corrupto. Essa é a impressão que dá. Um corrupto constrangido por pessoas que têm mais sede de poder e que exercem o poder sobre você. O Alexandre de Moraes deve ligar pra você, você deve tremer todinho. O Gilmar Mendes deve ligar no seu celular à noite, você deve tremer. Tremer. Que nem uma vara verde, que não é assim que se fala. Ou o Lula liga pra você e você fica com medo. Isso não é postura de presidente do Senado não, irmão. Você nunca deveria ser presidente do Senado. Vou falar uma coisa. Acho um cara horroroso, tá? Acho um cara horroroso. Acho que é a representação substrato do pior que tem da nossa política brasileira. O Renan Calheiros. Mas ele tinha postura. Mentia, mas mentia batendo no peito. É aquela virilidade que eu falo. Você fala, ah, esse cara é malvado. Aí eu consigo olhar e falar, pô, esse cara é malvado mesmo. O cara é do mal. Esse cara é, porra. O cara é mafioso. Que nem o Omar Aziz gritando. Gritando lá no plenário. Falando, é, 30 mil mulheres, 10 mil mulheres e crianças morrem lá na faixa de Gaza. E a extrema-direita tá falando o quê? O cara peita. Eu admiro mais, por mais canalha que seja, a postura do cara que faz isso, mentindo, fazendo propaganda de grupo extremista, grupo terrorista. Eu olho e falo, porra, pelo menos o cara não esconde. O cara abre o jogo. O cara mostra quem ele é. Eu sei, o Omar Aziz mostra quem ele é. Aí é outro papo. Bom, pessoal, é sobre a fala do Pacheco, né? Ele pedindo desculpa pelo mandatário. Peraí, ele não sabe pedir desculpa, coitadinho. Líder global. Líder global da onde? Aonde que esse cara é líder global, gente? Ele é conhecido globalmente. A gente viu. A gente viu onde ele foi, em alguns países aí, as pessoas chamando ele de ex. Né? Ex. Ô, ex. Ô, presidiário. Isso que eu vi. No global, no mundo, onde ele foi aí. Os vídeos das pessoas chamando ele. Tem nada de, ah, líder, a majestuoso. Não tem. Ele tem que levar a sua comitiva, tem que levar não sei quantos aviões, porque ninguém vai ouvir eles. Ninguém quer ouvir eles. Quem que ouve eles? O povo que eles levam aonde eles vão dar discurso. Porque ninguém tá interessado em ouvir o líder global. Bô, 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 bô. Froxo. O Pacheco é um froxo. E passe logo o tempo dele, que ele suma daí, dessa cadeira. Mas o... O cara... Mole. O mimole, froxo. Esse aí deve tá no bolso de alguém aí, com toda certeza. Tá muito no bolso, mas muito, não é pouco, não. Ai, líder global. Não faz parte do caráter do Barbudinho. Essa fala... Se não fizesse parte do caráter, ele não era amigo desses caras aí, ô, seu... Seu M. Froxo. Isso é um moleque, né? Ele... Ele não é assim, o Barbudinho. Não faz parte dele. É um líder global. Ó, líder global. Um dos... Hum... 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 Que nojo que deu desse Pacheco agora. Que nojo. Que ó... Pessoal, vou ficando por aqui. Eu não... Eu não postei a fala dele aqui pra vocês. Mas se vocês procurarem aí, vocês vão ver. Porque senão vocês iam ficar com vontade de vomitar também. Ia dar ânsia de vômito. Nojo. Nojo, nojo, nojo. Nojo ele falando. Tentando se desculpar pelo Barbudinho, que diz que não vai pedir desculpa. Ele... Nossa. Para. Conversando se desculpa.